Minha gente, 5h30 da tarde. A gente já almoçou o frango, já ficou pronto. Eu já saí, já cheguei de novo. Ah, eu vou mostrar rapidinho pra vocês compras, gente. Compra de mercado. Minhas compras são coisas de mercado. Porque essa mania de ficar comprando pingado, você compra um pouco hoje, compra um pouco amanhã, acaba que você não sai nunca do mercado. Mas, é coisa igual eu te falei. Igual eu já falei pra vocês. Como aqui não tem padaria, a gente tem que ir no mercado comprar pão e comprar leite. Então acaba que você não compra só pão e leite. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho, rapidão, o que eu trouxe aqui. Desconsiderem o lixo que vai estar junto dentro das sacolas, porque toda vez que eu desço do carro, eu já aproveito e já cato os lixos, tudo que tava lá. Porque é lixo, menino, que esse povo junta, viu? Você tá doido? Mas eu vou mostrar rapidão aqui. Isso aqui é uma pasta de documentos que eu fui agora resolver umas... como que se diz? Coisas burocráticas. E aqui nos Estados Unidos também temos coisas burocráticas. Aqui tem suco. Trouxe um suco, apesar de eu ter comprado muita polpa, mas eu trouxe esse de emergência na hora que eu tiver com preguiça de fazer suco. Isso aqui é manteiga, porque a nossa tinha acabado. Aqui tem leite. Olha, tá vendo? Olha o lixo que eu falei. Isso aqui é um cupom. Isso aqui é fazer mamadeira de Eduardo. Essa daqui... Aí aqui tem leitinho. Meu marido, que tá viciado. Aqui é chocolate. Meio amargo. Só descobri na hora que eu consigo comer. Inclusive derramou tudo aqui, eu vou ter que catar. Leite de Dudu. Aqui é pão de sal, lá do mercado brasileiro. Pãozinho. Tá cheirando, gente. Vou fazer um café quentinho pra tomar. Aqui tem mais lixo. Muito lixo. Que essa sacola foi a que eu mais joguei lixo. Isso aqui é guardanapo. Olha, sabia que ia sujar. Eita, diacho. Que é guardanapo, gente. Achei uns guardanapos lá de mesa posta. Bonitinhos até. De um... É uma... Como é que fala? Uma linha de... Coisa de mesa posta linda, maravilhosa que tem aqui. Eu ainda vou comprar mais coisas. Por enquanto eu comprei só os guardanapos. Mas enfim. Aqui dentro tem mais aqui. Água de coco. Olha o tanto de lixo, gente. Tem uma água de coco aqui. Tem um pacotinho de chiclete. Tem mais um chocolate. Tem um... Uma amostra de desodorante. Isso aqui é uma amostra de desodorante, gente. É... Ali tem... Sabonete. Coloquei tudo junto. Sabonete. Ali é arroz doce. Esse daqui é o cheirinho de... De colocar ali que aquele dele acabou. Vou trocar agora, inclusive. E eu vou correndo guardar essas coisas aqui. E partiu fazer janta. Que já são 5h27. A carne já tá pronta. Mas eu preciso fazer um arroz. Fazer mais macarrão. E ferver o feijão. Mas é isso, gente. Simbora pra nossa correria de sempre. Tchau. 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 tudo, guardar tudo que a gente usou pra almoçar, pra jantar. Organizar. Não lavo prato hoje, eu deixo pra lavar amanhã cedo. Não vou mentir. Isso não me atrapalha, não. Meu dia continua sendo produtivo. Assim mesmo. Às vezes... Vai. Às vezes eu consigo lavar, mas eu também não me prendo a isso, não. Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui as coisas que eu fiz. Tá aqui? Acho que nem tá aqui. Já tá tudo lá na mesa. Eu vou mostrar a mesa como que ficou e daqui a pouco eu vou voltar só pra me despedir de você, porque vocês eu tenho certeza que esse vlog já tá imenso. Mas, enfim. Eu prometi que eu ia gravar vídeo todos os dias da semana e vai sair vídeo todos os dias da semana. Aqui tem uma uva que eu tinha deixado de molho no vinagre. Agora eu escorri e enxaguei. Aí tô deixando escorrer pra me guardar aqui e deixar na geladeira que eu já deixo no jeito pros meninos só pegarem e comer. aqui tem o arroz que está pré-cozido, que eu vou cozinhar ele daqui a pouco, que esse daqui vai ser pra amanhã. O frango que tá ali. Ficou uma delicinha, gente. Eu tinha que colocar um pouco mais de sal agora que eu lembrei. E o jantar. Aqui tem feijão, aqui tem a pimenta que eu fiz em conserva. Não está boa ainda, mas deixa aqui pra enfeitar. Tá bonitinho. Aqui tem o macarrão que eu fiz agora também. E tem um resto de arroz do almoço que a gente vai jantar ele. E aquele de lá vai ficar pro almoço de amanhã. Enfim. Gente, daqui a pouco eu volto mais à noite pra finalizar esse vlog. Se a gente não for fazer nada hoje, eu acho que não. Porque eu preciso muito descansar. E vou dormir cedo hoje de novo. Ontem eu dormi... Não, eu não dormi 11 horas. Mas eu fui pra cama 11 horas ontem. Então isso já me ajudou demais. Vou só guardar essa uvinha aqui. Colocar na geladeira. E partir o sofá. Não, eu não dormi 11 horas. Gente, mudei de ideia. Resolvi limpar a cozinha. Limpei tudo. Tudo, tudo. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Já limpei a mesa lá. Aí já terminei de cozinhar o arroz. E, enfim, tá tudo no lugar. Tudo certo. A mesa. E agora eu só volto aqui se for pra beber água. Agora eu vou tomar meu banho. São 9 horas da noite. Vou deitar e vou descansar um pouco. Tá? Daqui a pouco eu volto aqui pra finalizar. Gente, bom dia. Eu acabei dormindo ontem. Bem cansada. Bem cansada. Ai, mas já acordei. Hoje é terça-feira. Acordei. Bom dia, minha gente. Eu espero que sim. Eu espero que sim ou que, minha? Bom dia, minha gente. Eu espero que sim. E o tudo bem? Tudo bem? Eu espero que sim. Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Robótico esse menino. Mas, enfim. Eu vim finalizar o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho pro YouTube mandar pra vocês as notificações. Me segue lá no Instagram que eu tô por lá todos os dias. Eu fiz praticamente todos os dias. Mas eu tento. Tá? E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. E até lá. Tchau. Já acabou. Tchau. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tchau.